Fala pessoal, chegando nessa segunda-feira para falar com vocês sobre a partida dessa noite contra o Atlético Goianiense. Partida muito importante para o que o Inter pretende no restante do campeonato e também para o Inter se fixar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o retrospecto recente do Atlético Goianiense, sobre os resultados da rodada, que não foram tão bons assim, para o Internacional e também sobre as mudanças. Mano Menezes será obrigado a realizar mudanças no time na noite de hoje. Mas antes, deixa eu te convidar. Tu não conheceu o canal, gosta de estar sempre bem informado sobre o Inter, sobre futebol no geral, sobre os lances do VAR? Clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho para tu não perder nenhum conteúdo que é postado por aqui. E se tu gosta de apostar, independente do esporte, tu acha que dá aquela emoção a mais, entra em kto.com, cria tua conta com o código LENON. Usando meu código, meu nome por lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Sem mistério, totalmente na faixa, é só usar o código LENON. Bom, vamos lá então falar sobre esta partida contra o Atlético Goianiense fora de casa nessa segunda-feira. Alguns resultados dessa rodada não foram bons para o Internacional. Primeiro, obviamente, o Palmeiras. Palmeiras, com um a menos, acabou vencendo o Santos no Clássico Paulista por 1 a 0. E neste momento está 11 pontos à frente do Internacional. Como se não bastasse isso, no Clássico Carioca, o Fluminense venceu o Flamengo. Por um lado, é bom que dê uma segurada no Flamengo. O Flamengo, neste momento, está atrás do Internacional. E todos nós sabemos do potencial que este time tem para crescer. Então, é bom. É bom que dê uma segurada. Só que o lado ruim é que o Fluminense, com esta vitória, acabou ultrapassando o Internacional. O Fluminense, neste momento, tem 48 pontos, enquanto o Inter está com 46. E o Flamengo é o último time do G4, ou seja, o quarto colocado, com 45 pontos. De resultados favoráveis para o Inter nesta rodada, deste final de semana, nós tivemos o empate do Atlético Paranaense com o Cuiabá. Então, o Atlético Paranaense está com 44 pontos. Neste momento, é o sexto colocado. E talvez o melhor resultado para o Inter nesta rodada, que foi a derrota do Corinthians para o América Mineiro, lá em Minas. Neste momento, o Corinthians também tem 44 pontos. É o quinto colocado. Está à frente do Atlético Paranaense devido a critérios de desempate. Vamos lá, então. O Inter, neste momento, tem 46 pontos. Vencendo em Goiás, que não será um jogo fácil, o Inter vai a 49 pontos. Ultrapassa o Fluminense, fica em segundo lugar novamente, e volta a ficar 8 pontos atrás do Palmeiras. Lembrando, o último jogo do Brasileirão é no Beira-Rio, justamente contra o Palmeiras. Mas há algo muito importante nesta vitória do Internacional fora de casa, além de diminuir novamente a vantagem para o Palmeiras e reconquistar o segundo lugar. É que o Inter abre uma vantagem de 5 pontos para o primeiro time fora do G4, neste momento, o Corinthians. Então, o Inter vencendo, vai a 49 pontos e deixa ali o Corinthians com 44. Serão 5 pontos, ou seja, dá uma margem para o Internacional, talvez, até errar coisas que acontecem no futebol. Então, abre uma vantagem, abre uma margem muito boa para o Internacional, que neste momento convenhamos. O objetivo é se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Obviamente, eu sonho com o título do Brasileirão, mas a gente sabe que é muito difícil. Porém, embora o título brasileiro seja difícil, o volante Gabriel concedeu entrevista para a SPN e deixou claro que o objetivo do Inter, ainda no Campeonato Brasileiro, é buscar o título do Brasileirão, que não é G4. Segundo ele, o Inter é um time muito grande, é um time que está sempre buscando títulos e que, neste momento, o foco do elenco colorado, embora seja algo muito difícil, afinal, o Palmeiras é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que tem uma boa vantagem, mas o Gabriel deixou claro que, para o elenco, o objetivo hoje é, sim, o título brasileiro, ainda mais tendo um confronto direto na última rodada contra o Palmeiras no estádio Beira Rio. Mas vamos lá, para esta partida contra o Atlético Goianiense, o Inter tem três desfalques, começando pelo gol, Daniel sofreu um trauma no olho durante o treino, está fora da partida e Keyler será o titular. Indo para o meio campo, Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, desfalca o Inter nesta partida contra o Atlético Goianiense e também na partida contra o Bragantino e quem deve entrar em seu lugar é Edenilson. Sim, Edenilson, como eu trouxe alguns vídeos atrás, Edenilson volta a receber oportunidades no time titular. Aliás, Edenilson que não deve seguir no Internacional após o fim da temporada. Ciclo de Edenilson no Inter está chegando ao fim, mas neste momento será titular, pelo menos nestas próximas duas partidas, devido à convocação do Johnny. E no ataque, Wanderson. Wanderson não tem lesão constatada, mas está com desconforto na coxa. Ele sequer viajou com a delegação do Inter e quem será titular é Pedro Henrique. Algo que não representa exatamente uma queda de rendimento, afinal, são jogadores com características parecidas e são jogadores, o Pedro Henrique é um jogador que sempre entra muito bem na partida. Então estas serão as três alterações de Mano Menezes para esta partida contra o Atlético Goianiense. Keyler, Edenilson e Pedro Henrique serão os titulares. E há mais uma preocupação para Mano Menezes para este jogo, pois dez jogadores estão pendurados. O Internacional tem dez atletas com dois cartões amarelos que podem ficar de fora da partida contra o Bragantino. São eles, Keyler, Bustos, Kaique Rocha, Gabriel Mercado, Tauan Lara, Gabriel, Lisieiro, Maurício, Alan Patrick e Tyson. Todos estes estão pendurados e se tomarem cartão amarelo estão de fora da partida contra o Bragantino. Então, muitas preocupações para Mano Menezes e algumas modificações na partida de hoje à noite. O histórico recente do Atlético Goianiense em sua casa não é lá muito bom. Vem de uma derrota para o Atlético Mineiro por 2 a 0 em jogo que aconteceu no dia 4 de setembro. Depois disso, o Atlético Goianiense jogou dois jogos fora, perdeu para o São Paulo fora de casa pela Copa Sul-Americana por 2 a 0 e perdeu para o Curitiba lá no Paraná também por 2 a 0. É partida que não será fácil para o Internacional, mas o Inter tem um elenco melhor, tem um elenco mais qualificado, tem uma das melhores campanhas do retorno. Se vencer hoje, volta a ter a melhor campanha do retorno. Até o final de semana o Inter tinha esta melhor campanha, o América venceu e retomou o lugar. O Inter vencendo reassume este posto. O Inter tem tudo para ganhar, mas não será um jogo fácil. Me diz aqui embaixo, usa os comentários e me diz o que tu acha destas alterações de Mano Menezes e qual o teu palpite para o jogo de hoje. E novamente eu te convido, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, gosta deste tipo de vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho